Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Não muito feliz né mano, porque vocês não tão ligado o que tá acontecendo aqui rapaziada Mano, quem assistiu o último vídeo viu né rapaziada Que eu falei que a gente ia comprar da bike e tudo mais e tal Só que eu vou falar pra vocês família Mano, o dinheiro que era pra entrar pra mim, pra mim pagar esse mano Que era o valor de 200 pila, ainda não consegui, tá ligado E eu falei pra ele, falei ó mano Se caso não der certo o negócio aí e tal né mano Você pode vir pegar a bike de volta sem problema nenhum Eu dei minha palavra pra você, não tô cumprindo, mas tá ligado E rapaziada, mas antes de tudo né mano Vamos falar como que tá aqui o projeto pra vocês, certo Não gosto de trazer coisa triste aqui, tomara que dê tudo certo, vai dar boa Só confiar, confia no pai que vai dar certo, beleza rapaziada Então bora pro vídeo Rapaziada, o projetinho tá desse jeito ó Essa bike aqui mano, esses pneus tá ligado, tava murcho, furado Mas eu já remendei né mano, cadê o remendo Olha só o remendinho aqui ó Ficou top, tá ligado Filhazinho já testei na água, não tá vazando nada Show de bola Bora só montar aqui na bike, montar no pneu Só que hoje mano, eu quero dar um talento nesse pneu Usar o que veio nela, é esse daqui ó Tá ligado Não é aquele lá, é aquele lá da outra bike Então vou dar um talento, vou mudar, vou modificar ela ali Vou deixar ela filezinha, branquinha, limpinha, bonitinha E vocês vão ver aí como que vai ficar né mano E vamos torcer que Deus abençoe e nós consiga uma grana aí pra poder pagar a bike pro mano Pra não precisar devolver E é foda mano, tá ligado né rapaziada A gente é pobre e louco, faz as paradas Contando com a parada e às vezes não dá certo Então rapaziada, agora chegou o grande momento Finalizei aqui o remendo do pneu Ô caralho Meu Deus Ó, o meu bem louco Finalizei o remendo do pneu Agora tá bem cheio Agora é hora de testar na rua né Será que ficou bom ou não né Ai meu Deus Então vamos que vamos Partiu Tem até um bichinho morando no bagulho aqui mano Tamo revivendo a vikenzona aí A princípio até agora Tudo só tá dando Opa Ó meu Deus Que que caiu Vamos ver ali Caiu alguma coisa ali mano Não tem pneu ainda No bagulho Ai caralho Ai meu Deus do céu Opa Tá estralando Opa O que que será que caiu ali Ah foi o bagulho daqui mano Você tá doido Vamos pôr aqui Ah isso aqui já era também né A princípio rapaziada É isso Acho que eu tenho que só regular a marcha ali Pra ela não ficar Ó ela tá estralando Vamos ver se eu consigo regular aqui Pra gente ver se consegue puxar um grauzinho É rapaziada Descobri que vou ter que travar o macaquinho Né Pra poder ele ficar numa posição aqui Que aquela catraca ele tá estralando Agora eu não sei se é na frente ou se é atrás Agora vamos descobrir né mano Vai tchau Capocanho Filma aqui pra mim um grauzinho Ah Não tô filmando a segunda grau de secreta Ah Zájila Trapidinho Vai Vai Zájila Se eu cair tem que filmar Wow Uau! A bunda mola nem sabe empinar. Ae! Ae! Agora deu. Cuidado, Terezinha, que você é doido. Ele é doido, esse menino é doido. Você bateu a cabeça dele? Eu não, eu não sei o que aconteceu. Deve ter um parafusamento, bati a cabeça dele. Eu não lembro dele ter batido a cabeça. Ele furou a bunda na cerca, mas a cabeça eu não bati não. Agora a bunda sim. Olha a bolinha mesmo. Você viu o que ele fez comigo esses dias? Quase me matou do coração aqui de uma mãe. Rapaziada, já viu o que precisa e não precisa fazer na bike? Já coloquei ela aqui no local onde a gente lava as magrelas, as motos. Já preparei minha grande sabão, agora vou dar um talentinho nela aí. Vamos ver como vai ficar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso rapaziada. A bike literalmente surgiu das cinzas. Você é louco, a moto da bike estava toda destruída né mano. Com os pneuzinhos. Mas eu vi um potencial nessa bicicleta muito bom, tá ligado? Quando eu andei nela agora, rapaziada, eu senti uma energia muito boa. Senti que algo de muito bom pode acontecer com essa bicicleta. E rapaziada, só tenho a agradecer mesmo. Olha isso mano. Fala a verdade. Curtiram ou não curtiram? Espero que sim família. Então, tem mais algumas coisas para fazer, alguns ajustes. Não sei se vou deixar o freio a disco ou se vou colocar aqueles mais antigos lá. Que são só aqueles, que eu não sei como é que fala. Acho que é ferradura, tá ligado? Eu quero dar uns RL nessa bike aí mano. Aprender a dar uns RL nervoso, tá ligado? Tem que pôr também o pezinho de apoio ali na frente. E mano, você é louco. Olha isso rapaziada. É uma Viking mano. Mas, não sei porque, mas ela tá jogadora nessa bike aí mano. Tá da hora mesmo. Curtiu. Ficou legal. Beleza? Então é isso rapaziada. Espero que vocês tenham gostado mano. Muito obrigado a todo mundo que foi lá no primeiro vídeo da bike. Já deixou o like. E tá vindo nesse daqui também. Se você também é novo mano. Já deixa o like. Se inscreve. Para não perder os próximos vídeos aqui. Esse conteúdo aqui da bike continua certo? Vai ter vários outros vídeos durante a semana. Mas essa da bike vai ter vídeo todos os dias. Beleza rapaziada? Então, tamo junto. Se inscreve no canal. Deixa um like. É nóis. Valeu. Fui. É nóis. Rapaziada. Esqueci de um detalhe. Rapaziada. E você aí. Que tá me assistindo. Que é meu seguidor fiel mano. Que confia no meu trabalho. Que gosta de me assistir. Que quer que meus projetos continuem. Rapaziada. Vou tá deixando a chave pix aqui da minha esposa né mano. Porque eu não tenho no meu nome. Mas eu vou deixar a chave pix dela. Que se você também quiser tá ajudando né rapaziada. No projeto da Viking aí. Eu vou ficar muito feliz mano. Qualquer valor. Qualquer quantia que você quiser. Que tiver no teu coração. Que você sentir no teu coração. De verdade. Eu vou aceitar muito. Muito aqui. E vou tá mostrando tudo que eu vou tá fazendo com o dinheiro. Certo rapaziada. Então. Vou deixar a chave pix aqui. Se você quiser colaborar. Tamo junto. É nóis. E agora sim. Valeu. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti